Olá gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre a nossa história, como a gente se conheceu. E esse aqui é o meu marido, o Tainan. A gente vai começar agora a contar sobre a nossa história. E a gente se conheceu no ano de 2021. Agora é pra saber se ela conhece mesmo a nossa história ou não. Fala. 2021, eu acho. Eu conheci esse menino aqui, nas fotos do Facebook, com os amigos dele. E o primeiro com quem eu conversei foi o amigo dele, o Felipe. Felipe, amigo meu até hoje. Eu entrei num grupo que eles tinham no WhatsApp, sobre o rolê lá da praça. E eu sempre queria ir depois. Aí eu comecei a mandar mensagem lá, figurinha no grupo. E, bonita, que ele também manda figurinha. E eu, tipo, mandei mensagem pra ele. Ela tá pulando algumas situações. Pode falar então. Bom, quando a gente se viu pela primeira vez, sem ser pessoalmente, na verdade foi pelo Facebook. Que dia foi isso? Por causa que eu não lembro direito como é que foi que aconteceu, mas eu acredito que foi ela que me mandou solicitação no Facebook. Ela que mandou solicitação de amizade no Facebook primeiro. E eu aceitei. Só que até então, a gente nunca tinha mandado mensagem um pro outro. Nem se visto em Paranavaí. Eu nem sabia que ela morava em Paranavaí. E a gente é da mesma cidade, só que nunca tinha se visto. De vez em quando aparecia a foto dela lá no meu Facebook. Quando eu tava lá, de boa navegando. Aparecia a foto dela. Às vezes eu curtia algumas fotos. Às vezes ela curtia algumas fotos também. De vez em quando ela reagia aos meus stories. E eu reagia aos stories dela. Mas não passava disso. Foi só isso só no Facebook. Aí até que teve um tempo que a gente tava nesse grupo que ela falou. Eu nem sabia que ela tava nesse grupo também. Que era um grupo mais que a gente usava pra poder combinar, né? Um rolê com o pessoal, com os nossos amigos aqui e tudo mais. Até que teve um dia que o pessoal tava lá conversando tranquilo, né? Marcando rolê e tudo mais. Bateu num papo aleatório. Aí ela mandou, se eu não me engano, ela tinha mandado algum sticker. Alguma figurinha lá no grupo. Aí eu peguei e mandei um outro. E ela me mandou uma figurinha falando que roubou a figurinha que eu mandei. Aí eu peguei e mandei uma outra figurinha. Do Tom. Do Tom de R bravo assim, ó. Pronto. Só mandei isso. Aí depois foi o suficiente pra ela mandar mensagem pra mim no meu WhatsApp privado. Eu tenho um print dessa mensagem até hoje. Depois você coloca aqui pro pessoal ver. E eu mandei mensagem pra ele porque, assim, eu já tava muito afim dele. Eu achava ele muito bonitinho. Achava? Eu acho até hoje. E eu queria muito ficar com ele. Aí eu pensei, ah, eu vou tentar, né? Vai aqui, né? Aí eu mandei mensagem e a gente começou a conversar. Depois disso, a gente começou a conversar. Aí a gente marcou de se ver, né? Um dia. Com os amigos dele também. Foi o Daniel e foi o Felipe. Aí a gente saiu e a gente foi se vendo. Depois foi conversando e foi conversando. Até que a gente marcou o dia a gente ir no córrego. Se eu não me engano foi no dia do aniversário dela. É. Só foi nós dois, tá? Primeiro a gente, quando a gente se marcou pra se ver pela primeira vez, que nem ela tinha falado, tava eu, o Felipe e o Daniel. Aí apareceu ela, né? A gente saiu pra dar um rolezinho normal assim na cidade. Passamos na frente de uma igreja católica que tinha aqui perto. E foi isso, né? Nada de muito, muito, como é que eu posso dizer, muito flerte rolou. Pelo menos não da minha parte. Por causa que até então eu não tinha, eu não tinha esse interesse que ela tinha. Meu negócio era mais tranquilo, amizade mesmo. Mas ela já tinha as segundas intenções. Como a gente tava lá sozinho, né? Mas dois tavam sentados na beira do córrego. Tem vídeo disso, tá? Pra ela colocar depois. A gente... Eu pensei que poderia rolar alguma coisa, né? Aí aconteceu que rolou, né? O nosso primeiro trecho. Tava rolando uma música lá. Será que dá pra colocar a música? Não, acho que não. Não vai ter direitos doutorais? Não. Aí a gente se beijou. É. Aí eu fiquei mais... Eu fiquei mais... Ah, mas eu lembro daí eu saí lá muito feliz. E fiquei pensando naquilo o dia inteiro. E a gente era só ficante. Depois daquele período a gente era só ficante. Aí... Aí a gente resolveu que a gente tinha que namorar por causa do pastor? Por causa da igreja? É. Não sei se você já falou pra ele, mas... Ela... Ela me conheceu. Eu tocava guitarra na igreja, né? Eu era levita de lá. Eu era guitarrista e tocava guitarra lá. Então eu tava no altar. Então, tipo assim... São questões de religiosidade, eu diria. A gente meio que tava errado se a gente tivesse num compromisso... Sem compromisso. Se a gente tivesse só esse negócio de ficar assim na... A gente não achasse isso meio certo. Daí, conversei bastante com o meu pastor. O meu pastor me aconselhou bastante. O certo seria a gente começar a namorar. Ao invés de ficar só esse negócio de ficar. Essas coisas assim. E a gente... O começo do nosso namoro... Eu nem sei dizer quanto que começou pra falar a verdade. Por causa que foi tão confuso. A gente terminou antes de começar. Depois voltou a começar de novo. Ué? Nada a ver. E foi um negócio bem estranho de explicar. Eu nem... Eu me embolo todo. Eu não sei explicar direito. Você sabe? Eu sei de... De uma situação que acabou acontecendo que ele chegou em mim. E falou que a gente não podia mais ficar junto, né? E eu chorei nesse dia. Aí ele ficou mal. E eu já tava mal por causa disso. Porque ele falou pra mim que a gente não podia ficar junto. Que eu queria muito ficar com ele. Aí, né? Passou esse dia. Aí a gente ficou... Resolveu que a gente ia ficar junto. Na verdade, passou alguns dias, né? Que a gente ficou separado sem ter tido nada. Muito sério. Só foi aquela ficada lá. Aí a gente nem tinha pedido compromisso. Ah, eu não pedi ela em namoro. Ela não me pediu namoro. Mas a gente acha que inconscientemente meio que assumimos que a gente tava em alguma coisa. Entendeu? Só que vai eu lá, né? Depois de conversar com algumas pessoas lá da igreja e tudo mais. E eu falei, ó... A gente meio que tá errado e tudo mais. Então, acho melhor a gente parar por aqui. E a gente nem tinha começado muita coisa direito. Então... Aí ficou alguns dias. O quê? Uns dois dias. Com a gente ter terminado um namoro que não existia. Aí depois eu conversei com ela. Pedi pra ela ir lá em casa. Conversar com a minha mãe também. Pra gente poder pedir uns conselhos pra elas. E daí, na época, eu não tinha certeza do que ela queria realmente. Então... Chamei ela lá em casa. A gente conversou sobre isso. Ela falou que ela queria sim. Ela queria ter uma história comigo. Viver uma história comigo. A gente criar uma história. Não só um momento. E tamo aí até hoje. Entendeu? Aí, tá. Aí a gente resolveu que a gente ia ficar junto. E a gente começou a namorar a sério. Aí, passou um tempo. Ele decidiu me dar uma... Não. Eu fiquei em cima dele. Pra ele me dar uma aliança. De namoro. Tipo, jogando umas indiretas. Aí, ele conversou com a minha irmã. Ela passou o meu número... O número do meu dedo pra ele. Na verdade, ela me emprestou... A irmã dela me emprestou uma aliança. Que a irmã dela usava. Que as duas tem o tamanho da... Praticamente a mesma coisa. Daí, eu levei a aliança da irmã dela na loja. Pra poder comprar uma outra aliança pra ela, né. E foi isso. Aí, ele me pediu em namoro lá... Numa praça aqui em Paranavaí. É... Praça do Japonês. Me ajoelhei e tudo. Fiz até discurso. Fiquei ensaiando no banheiro esse discurso. Que eu falei pra ela, o quê? Umas duas noites. Falando no espelho. Ele pediu a caixinha pro pastor. A caixinha da aliança. Tinha formado pro coração, sim. Foi muito bonito, gente. É... Eu... Eu choro aí. Eu choro aí. Tem vídeo desse dia também. Tem vídeo também. Aí tá, né. E até hoje a gente tá junto. É... Três anos depois. Bom, gente. Foi essa. O começo da nossa história. É... Se vocês quiserem a parte dois... A gente vai tentar trazer... Né... Como que é? Inteiro. A história inteira. Assim. É pra gente resumir. Mais ou menos. Mas se vocês quiserem. Aí vocês deixem no comentário. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O Tainá vai começar a aparecer mais aqui nos vídeos. A gente tá preparando... A gente tá pensando em algumas ideias que a gente pode trazer pra cá. E é isso. Ele vai aparecer mais. O canal vai ser... Acho que... Mais de... Vai ser mais de nós dois. Não sei se é assim que fala. Mas... É isso. Será que é mais de nós? É. Espero muito que vocês tenham gostado. E se inscreva. Compartilha. Deixa seu like pra ajudar aqui no canal. E é isso. Beijo e até mais. Falou pra vocês. Tchau.